Tanto faz O mundo é grande que às vezes assusta Andar perdida também é ajuda Pra refletir o que não queremos mais, não E se o medo procurar Alguma fórmula de me falar Deixa esquecer, deixa levar Seguir a vida pra recomeçar Tanto faz Eu já nem lembro mais por quem alguém muda Eu tô cansada de ouvir desculpas Muito distante do que ficou pra trás Tanto faz Prazo incorreto que ficou na escuta Destino incerto agora pede ajuda São só lembranças quanto tempo já faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Eu nem me lembro como era antes Braços abertos, passos viajantes São tantas coisas que eu não quero lembrar E não E se o medo procurar Alguma fórmula de me falar Deixa esquecer Deixa esquecer Deixa esquecer Seguir a vida pra recomeçar Tanto faz Tanto faz Eu já nem lembro mais por quem alguém muda Eu tô cansada Eu tô cansada de ouvir desculpas Muito distante do que ficou pra trás Tanto faz Prazo incorreto que ficou na escuta Destino incerto agora pede ajuda São só lembranças quanto tempo já faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Eu já nem lembro mais o que procurei Andava distraída e eu nem sei